História e oração da Santa Escrava Anastácia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo pouco que se sabe desta grande Marte Negra, que foi uma das inúmeras vítimas do regime de escravidão no Brasil, pode-se dizer que seu calvário teve início em 9 de abril de 1740, por ocasião da chegada na cidade do Rio de Janeiro de um navio negreiro de nome Madalena, que vinha da África com o carregamento de 102 negros bantos, originários do Congo, para serem vendidos como escravos no Brasil. Delminda, mãe de Anastácia, era uma jovem formosa e muito atraente pelos seus encantos pessoais, e por ser muito jovem, ainda no cais do porto, foi arrematada por mil réis. Em defesa, esta donzela acabou sendo violentada, ficando grávida de um homem branco, motivo pelo qual Anastácia, sua filha, possuía olhos azuis, cujo nascimento se verificou em Pompeu, em 12 de maio, no centro-oeste mineiro. Antes do nascimento de Anastácia, a sua mãe Delminda teria vivido algum tempo no estado da Bahia, onde ajudou a muitos escravos fugitivos da brutalidade a irem em busca da liberdade. Anastácia, por ser muito bonita, terminou sendo também sacrificada pela paixão bestial de um dos filhos de um feitor, não sem antes haver resistido bravamente o quanto pôde a tais assédios. Depois de ferozmente perseguida e torturada, a violência sexual aconteceu. Apesar de toda circunstância adversa, Anastácia não deixou de sustentar a sua costumeira altivez e dignidade, sem jamais permitir que lhe tocassem, o que provocou o ódio dos brancos dominadores, que resolvem castigá-la ainda mais, colocando-lhe no rosto uma máscara de ferro, que só era retirada na hora de se alimentar, suportando este instrumento de supremo suplício por longos anos de sua dolorosa, mas heróica existência, as mulheres e as filhas dos senhores de escravos eram as que mais incentivavam a manutenção de tal máscara, porque morriam de inveja e de ciúmes da beleza da negra. Anastácia morreu no Rio de Janeiro depois de anos de agonia. Seus restos mortais foram sepultados na Igreja do Rosário, mas desapareceram durante um incêndio que destruiu a igreja. De acordo com a crença popular, a escrava Anastácia continuava operando milagres. As religiosas afro-brasileiras, particularmente as ligadas à religião católica apostólica romana, gostariam de propor a sua santidade ao Papa, para que fosse beatificada ou santificada dentro dos preceitos e dos ritos canônicos, que regem este histórico e delicadíssimo processo. Oremos Vemos que algum algoz fez da tua vida um martírio, violentou tiranicamente a tua mocidade. Vemos também no teu semblante macio do teu rosto suave e tranquilo, a paz que os sofrimentos não conseguiram perturbar. Isso quer dizer, eras pura, superior, tanto assim que Deus elevou-te para as planuras do céu e deu-te o poder de fazer escuras, graças e milagres mil. Anastácia, Anastácia, pedimos-te, roga por nós, protege-nos, envolve-nos no teu manto de graça e com o teu olhar bondoso, firme e penetrante, afasta de nós os males e os maldizentes do mundo. Tudo o que pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto